Um bom dia, um boa tarde, um boa noite. É um prazer estar aqui novamente com você na pele do seu celular, do seu tablet ou computador. E hoje vai ser o dia de nós cantarmos sobre a nota do Mi. Isso mesmo, Mi de Mingau. Mas antes, nós vamos cantar a nossa musiquinha do Bom Dia. Vamos lá? Reúne toda a família, papai, mamãe, titi, titia, vovô, vovó, irmãozinho e vamos junto comigo, bem animado, hein? Um bom dia pra você, um bom dia pra mim. Um bom dia pra você, um bom dia pra mim. A canção já está na ponta da língua. Já está quase na hora de poder cantar. Quase tudo pronto, não comece ainda. Falta só a gente se cumprimentar. Um bom dia pra você. Muito bem! Hoje será dia de nós estudarmos as notas musicais. Nós estudamos a nota Dó, de dormir, a nota Ré, de remar, e hoje é o dia da nota Mi, de Mingau. Olha só o que eu tenho aqui, um Mingau de Aveia delicioso. Deixa eu experimentar, pra ver se está gostoso. Hum, que delícia! E você, gosta de Mingau? Agora nós vamos cantar a música. Eu tirei o Mi da minha viola. Vamos lá comigo? Assim, ó. Eu tirei o Mi da minha viola, da minha viola. Eu tirei o Mi. Mingau é muito bom, é muito bom. Mingau é muito bom, é muito bom. É bom, camarada, é bom, camarada. É bom, é bom, é bom. É bom, camarada, é bom, camarada. É bom, é bom, é bom. Eu tirei da minha viola, da minha viola eu tirei Mingau é muito bom, é muito bom Mingau é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom Muito bem, então hoje nós falamos sobre a nota midi Mingau Vou até aproveitar e comer mais um pouquinho do meu mingau Hum, que delícia E aí, gostou da nossa aula de hoje? Muito bem Vou passar duas tarefinhas para você estar fazendo em casa A primeira tarefinha é pedir o papai e a mamãe ou o seu responsável Para entrar no Youtube e digitar assim Eu tirei um dó da minha viola, tracinho, quintal musical Eu tirei um dó da minha viola, tracinho, quintal musical Você vai ouvir essa canção, é aquela que nós cantamos agorinha Para ouvir e tentar cantar junto e dançar, tá bom? E a segunda tarefinha é um desafio Eu te desafio a, junto com o seu papai, mamãe ou o responsável, fazer um mingau delicioso Será que você consegue? Ah, eu tenho certeza que sim Então, fica assim as duas tarefas E não se esqueça de registrar E postar nas redes sociais E marcar a nossa escola Aprendizado Malista Combinado? Eu quero ver como você vai sair, hein? Um beijo e até a nossa próxima aula